Olá, meus amores! Pró-Maria de volta com vocês. Aquele intervalinho básico, rapidinho, né? Organizaram as coisas, tomaram aquela água geladinha, ou bem natural, bem gostosinha. Pois é, Pró-Maria aproveitou aqui, né? Se hidratou. Olha, já está com a postura dela toda certinha. E vocês, né? Organizaram tudo aí? Caderno, lápis, borracha. Não esqueçam de anotar todas as dúvidas no caderno de vocês. Pois é. E fazer o quê? Olha, já foram fazer aquela visita lá no canal da Seduc? Já se inscreveram, ativaram o sininho, o sininho das notificações? Curte, comente e compartilha. E quando for comentar, deixa lá o nome da escola de vocês, que é para a Pró-Maria saber, né? Quem são vocês, né? Vamos começar mais uma aula. A Pró-Maria vai abrir o slide aqui para vocês. E estão animados? Porque eu estou animadíssima, ó. Deixa essa preguiça aí de lado. Porque agora é hora de estudar. Chama todo mundo aí, olha. Chama quem está em casa, porque a aula vai começar. A Pró vai abrir aqui o slide. Coleta seletiva. É o tema aí da nossa aula de hoje. Nossa aula de número 42. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria, mais uma vez aqui com vocês. Pois é. Vamos olhar aqui. Coleta seletiva. Se a Pró diz o nome coleta, vocês pensam no quê? Quando tem assim, coleta de sangue, vou coletar esse material. Se a Pró diz, olha, eu vou coletar. A gente já falou aqui sobre sinônimos, não é isso? Coletar, recolher. É sinônimo, não é não? E seletiva? Seletiva vem de selecionar. Quem já participou aí de uma seletiva para as escolinhas de futebol ou para o pessoal que faz balé. Tem as seletivas também. E aí? O que é uma seletiva? Uma espécie de peneira, né? Que você seleciona aí o que você precisa. Certo? E quando a Pró fala de coleta seletiva, o que seria essa coleta seletiva? É você recolher algo que foi selecionado, é você pegar o que foi selecionado. E esse coleta seletivo, ele está fazendo referência ao quê? Vamos olhar aqui para essa imagem, né? Temos aqui uma garrafa pet, uma casca de banana, garrafas de vidro, papel. Tem até uma garrafa pet aqui jogada no chão. E temos aqui lixeiras. Essa coleta seletiva faz referência ao quê em específico? Ao lixo. Pois é. Então, coleta seletiva está fazendo referência aí ao quê? Ao lixo. Que tipo de lixo é um lixo específico? O que é coleta seletiva e correlacionada com esse lixo? Vamos saber daqui a pouco. Estão curiosos? Calma. Calma. Segura aí essa curiosidade, porque a Pró vai explicar tudo para vocês nos mínimos detalhes. Só segura um pouquinho aí, tá? Qualquer dúvida, anota aí no caderno que o professor da sala, o professor de classe, o professor de turma de vocês vai tirar todas as dúvidas. Bom, você já parou para pensar na quantidade de lixo que produzimos desde a hora em que acordamos até quando vamos dormir? Pois é, você já parou para pensar nisso? Será que tudo que jogamos fora é lixo? Será que tudo que a gente joga fora, ó, vou jogar fora, não me serve, é de fato lixo? Será que ele pode ser reaproveitado por alguém? Será que nós mesmos não podemos reaproveitar algumas coisas que a gente acaba descartando? Não dá para pensar sobre isso? Pois é, é exatamente aí que entra essa questão da coleta seletiva. Bom, agora dá uma olhadinha nessa imagem aí que a Pró trouxe para vocês. Vamos olhar aqui. É uma imagem, né, do cinto de abastecimento aqui de feira. E aí aqui, né, tem um contêiner, uma espécie de contêiner, um vasilhame enorme para pôr lixo. E a gente consegue reparar aqui que aqui tem cebola, aqui tem tomate, de algumas folhas de papelão, folha de papelão também, né, e outros resíduos. Se a gente olhar aí, será que todo esse tomate, ele de fato deveria ser jogado fora? Será que não tem nenhuma aí que possa ser reaproveitado para o consumo? Pois é, então, quando a gente descarta as coisas, a gente precisa verificar se de fato aquilo, aquela coisa ali, ela realmente deve ir para o lixo. Mas o Pró pode ser que tenha sujado aí com alguma coisa e realmente deva ir para o lixo. Mas é material orgânico, não é? Pois é. Esse material orgânico, esse tomate, essa cebola, se ele passa pelo processo de compostagem, para quem não sabe, está na hora de pesquisar o que é compostagem. No início desse ano de 2021, vocês ainda eram aí, segundo ano, a Secretaria de Educação deu uma palestra aqui falando sobre compostagem. Pois é, se não estão lembrados, podem voltar lá na playlist do YouTube para curar essa palestra ou pesquisar aí na internet. Bom, e aí eu posso reutilizar, posso reaproveitar aí esse reutilizar? Não, eu posso reaproveitar, porque reutilizar é diferente de reaproveitar. Eu posso reaproveitar esse material aí na compostagem para fazer o quê? adubo, né? E aí vem a grande questão aí, será que tudo que jogamos fora é lixo? Vocês já ouviram a expressão do lixo ao luxo? Já reaproveitaram alguma coisa aí na casa de vocês? Na minha casa eu reaproveito tudo. Do vaso de margarina, tudo. Papel, eu saio reaproveitando tudo. Sabe por quê? Porque a própria pensa muito no meio ambiente e se preocupa com essa quantidade de lixo que a gente está produzindo. Principalmente a que a gente inclusive falou aqui, né? Nesse período de pandemia, não é isso? Quando a gente produz tanto, a gente acabou produzindo tanto lixo aí por estar tanto tempo em casa, tá bom? Então vamos continuar aqui. Um dos grandes problemas da atualidade, gente, é o lixo, né? O homem coloca o lixo para o lixeiro, ou jogando em terrenos baldios, resolve apenas o seu problema individual. Por quê? Porque é o meu problema individual, porque eu estou deixando a minha casa limpa, o meu ambiente limpo, eu recolho esse lixo, levo, pronto. Sim, mas você já parou também para pensar. Dali em diante, o que acontece com o lixo? Ah, Pró, eu sei, o pessoal da limpeza pública, ele vem e recolhe. Sim, e depois? E essa quantidade de lixo? A Feira de Santana é uma cidade grande, né? Grande para caramba! Inclusive a gente já falou sobre o tamanho de feira e como o feiro está crescendo. Pois é, e quanto lixo feira está produzindo? E todo esse lixo que a gente produz vai para onde? E aí acontece o quê? Se cada um produz aí uma média de um quilo de lixo por dia, e aí? Uma média, porque pode ser menos, pode ser um pouco a mais, depende aí do dia. Tá, quando chega no final do ano, quanto de lixo que você não produzia? E aí esse lixo, ele vai para onde? Ele é tratado? Ele não é? Pois é, vamos começar aí a pensar. Por que, Pró, a senhora traz tantas reflexões? Porque, gente, estudar é pensar. Educação é pensar. E a Pró está aqui justamente para fazer vocês o quê? Refletirem sobre as coisas que estão aí no dia a dia de vocês. Bom, para a preservação do meio ambiente, o lixo deve ser considerado como uma questão de toda a sociedade e não um problema individual. O lixo na sua casa, ali naquele momento, é um problema individual. Mas vamos imaginar que parou, a feira parou. Não vai ter coleta de lixo. Acabou. Aconteceu um problema, os caminhões quebraram, ninguém quer trabalhar. Todo mundo está reclamando, não vão trabalhar. Pronto. E aí, imagina, consegue, fecha os olhinhos aí, ó, e pensa como é que a nossa cidade vai ficar. Imagina o caos, o lixo espalhado pelas ruas, as ruas sem serem varridas, o lixo acumulado aí na porta da sua casa ou na casinha do lixo do seu condomínio, do seu residencial. O pessoal que mora nos distritos, né? Tem o pessoal que tem o hábito aí de queimar o lixo. E aí, vai fazer o quê? E aí, o que é que a gente faz? Já pararam para pensar também? Olha quantas coisas a prótese aqui, olha, vamos pensar. Pois é. Cada um de nós, brasileiros, produz mais ou menos, ó, 500 gramas de lixo todos os dias, podendo chegar, no período da pandemia, até a um quilo de lixo. Lembram dessa aula? Pois é, parece pouco, mas é só fazer as contas, né? Quantas pessoas têm aí na sua casa, né? 500 gramas, com 500 gramas dá um quilo. Mas vamos lá, pensa aí. 500 gramas de lixo, ou seja, meio quilo de lixo é o certo. No período da pandemia, a gente está produzindo até um quilo de lixo. Bom, todos os dias, esse lixo vira um bolão de milhões de toneladas. A gente já via aqui quanto vale uma tonelada, estão lembrados? Olha aí no caderno de vocês, é só voltar. Volta aí, olha. Quanto é que vale uma tonelada? Só na cidade de São Paulo, que é a nossa maior cidade, né? Uma das maiores do mundo, são produzidas 12 mil toneladas por dia. Para resolver esse problemão, a reciclagem é uma grande ideia. Pois é, já ouviram falar em reciclagem? Já? A Pró, inclusive, mencionou aqui, né? Mais da metade do lixo coletado poderia ser reciclado, reutilizado, ou poderia virar adubo, quando a Pró falou lá da compostagem. Pois é, ou seja, a poluição do meio ambiente iria se transformar em algo útil e limpo, né? Para todo mundo. Isso se chama reciclagem. A maneira mais inteligente, ó, de dar adeus. Bye, bye, au revoir, hasta la vista, né? De dar adeus ao lixo. Pois é, reciclar é você pegar uma determinada coisa e utilizar para, ó, com outro meio. Você pode reciclar aí, né? Uma garrafa pet. Vocês sabiam que a seleção brasileira teve uma camisa, que ela foi produzida, né? Com fios feitos de garrafa pet? Lembra da nossa horta, né? Da atividade da horta? Pois é, você sabia que você pode fazer uma horta aí com garrafa pet e o quê? Ó, reciclar as garrafas. Corta e arruma. Pois é, você pode utilizar a garrafa pet para fazer banco, para fazer uma mesa. Dá uma pesquisada. Gente, usa a internet. A internet tem de um tudo. E vocês podem simplesmente pesquisar e encontrar tudo, tudo, tudo. Pois é. Bom, e aqui tem uma pessoa recolhendo, né? Uma pessoa que trabalha com isso, né? Recolhendo alguns materiais, né? Ele recolhe esse material, depois ele vende. São pessoas que trabalham com isso aí. É um trabalho digno e muito importante. Porque, ao contrário do que a gente faz, que você está jogando tudo no lixo, essas pessoas, elas fazem o quê? Separam esse material, né? E ganham dinheiro com isso. Separam as latinhas, né? Separam aí o papelão, o que é garrafa pet, para ser comercializado. E vivem, né? É um trabalho muito, muito duro, mas essas pessoas vivem disso, né? É um trabalho digno e muito duro. Na reciclagem, né? O lixo é tratado como matéria-prima, que será reaproveitada para fazer novos produtos, como a pró disse aqui para vocês. Olha só quantas vantagens a danada tem. Olha só. Quando você faz, né? Quando você pratica aí a reciclagem, você diminui a quantidade de lixo que vai para os lixões. Você sabe o que é um lixão? Não sabe o que é um lixão? Vou contar para vocês. Acharam que eu não ia contar? Pois é. O lixão é onde é, ó, colocado. Lembra quando a própria perguntou? E esse lixo da nossa cidade, ele vai para onde? Onde ele vai para o aterro sanitário, que são chamados também de lixões, né? E esse lixo, ele é depositado lá e depois ele passa por um processo de tratamento. Ou deveria passar. Bom, os recursos naturais, eles são poupados. Se eu reciclo o papel, se eu reciclo, obviamente, menos árvores serão o quê? Derrubadas. Então, olha só, eu estou diminuindo o quê? A extração aí de recursos naturais. E, obviamente, que para produzir todo esse material, né? Tem uma parcela da poluição aí também. E aí você diminui a poluição. E, incrivelmente, também gera empregos. Então, olha como reciclar é bacana. Olha só, você diminui a quantidade de lixo. Você ajuda a natureza, porque você poupa aí, né? Os recursos da natureza. E você faz o quê? Reduz a poluição. E ainda gera empregos. Basicamente, aqui, rapidinho, já pensamos em quê? Em quatro coisas. Pró-maria. Pois é, será que reciclar é bacana ou não é bacana? Eu, particularmente, reciclo bastante coisa. E você, Pró? Pró. Pró-vânia. Está vendo só? Pró-vânia. A pessoa chique aqui das aulas, está vendo? A pessoa chique. A recicla. E recicla. Pote de sorvete? Pote de sorvete. E vaso de margarina. Vaso de margarina, viu? Só a Pró-vânia falando? Pró-vânia. Pois é, várias coisas. A Pró-maria, que ama fazer várias artes em casa, também recicla tudo. Até os tecidinhos, Pró, que eu uso para costurar. Eu guardo tudo para voltar depois utilizando. Porque lá em casa, nada se perde. Desde os alimentos, até as coisas que a Pró usa. Então, para a Vânia, a chiquetosa. Ela e para a Suzana, as pessoas chiques daqui, elas também praticam a reciclagem. Porque para reciclar, é preciso primeiro separar os tipos de lixo. Então, ah, tá, Pró, eu vou reciclar. Então, eu preciso separar. Eu vou reciclar garrafa pente. Então, eu preciso fazer o quê? Separar garrafa pente. Eu vou reciclar papel. Eu vou fazer o quê? Olha. Separar esse papel aqui. Olha só esse caminhãozinho aí, né? Feito com material reciclado. Ó, o que que tem aí nesse caminhão? Vamos olhar? Pró, até a próxima. Aqui, ó. Facinho de fazer. Caixa de leite. Tá vendo aqui uma caixa de leite? Aqui, ó. Caixa de leite. Caixa de leite. Tem até a caçambinha. E aqui é o quê? Ó, a tampa do próprio leite. Tá? Ah, Pró, mas o meu leite não tem essa tampinha aqui. O leite que usou aqui em casa não tem. Pode usar o quê? De refrigerante. Pois é. E aqui temos, ó, um jogo, né? Um jogo de argolas. Que foi feito o quê? Com garrafa pente. O quê? Argolas. Olha só. E essas argolas, elas foram feitas com fita adesiva. E você pode, inclusive, fazer com papelão. Olha, quando a Pró ainda não tinha vindo aqui para os estúdios, que ela dava aula na rede municipal em uma sala de aula, que vocês também estavam em sala de aula, ela sempre reparou que os alunos reaproveitavam papel que não iam utilizar mais e iam fazendo uma bola para poder jogar no intervalo. E essa bola, ela ia crescendo. À medida que eles iam encontrando papel que ia ser jogado fora, eles iam fazendo uma bola de futebol deles. Querendo ou não, isso é o quê? Reciclar. Eles estão reaproveitando esse material para fazer o quê? Um brinquedo. Então, quais brinquedos você consegue fazer com material, sem comprar nada? Só com coisas que iriam para o lixo aí na casa de vocês? Bom, o que é a coleta seletiva? Ela falou sobre reciclar, sobre reaproveitar, já falamos sobre compostagem. No início, a Pró fez aí várias indagações para vocês sobre o que seria essa coleta seletiva. E o que é coleta seletiva? A coleta seletiva serve para organizar de forma diferenciada o lixo que pode ser reciclado. Essa coleta, ela pode ser feita por coletores. Lembra daquela foto, né? Do senhor ali, puxando o carro. Viram aquela foto? Eu nem comentei com vocês. Eu vou até voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Os bandaneiros, que são pessoas que fazem essa separação aí de lixo. Essa coleta pode ser feita por coletores, né? Que passam nas residências ou em locais, né? Lugares destinados ao recebimento deste material. Que é exatamente onde aquelas moças estão, né? Aqui em Feira, o local que faz essa separação de material é a Lina João do Val, onde antigamente era a Ebal, a antiga cesta do povo, fica, para quem está vindo do Tomba, sentido Cidade Nova, fica antes do shopping Bollevar. No mesmo lado do shopping Bollevar, porém, antes de chegar nele. Pois é, e lá as pessoas que trabalham lá, elas fazem o quê? A separação desse material. O que é metal aqui? O que é plástico aqui? O que é papel aqui? O que é vidro aqui? O que é orgânico aqui? Por que eles fazem essa separação? Porque permite a venda desse material para ser o quê? Reciclado. Então, não é que essas pessoas façam a reciclagem ali. Elas vendem, é uma cooperativa, eles vendem esse material para ser reciclado. Pois é, várias empresas aí compram esse material para reciclar. Metal, plástico, papel, vidro. E o orgânico, que é descartado e é feito o quê? A compostagem. Por quê? Depois que você faz a compostagem, ele vai virar o quê? Um adubo orgânico. Que interessante também para a horta de vocês aí. No feijão não pode, na experiência do feijão não. Mas para a horta de vocês, olha, pense aí. Pesquisem compostagem e comecem a utilizar no material de vocês. Bom, separar o lixo é uma forma muito eficiente de contribuir para que os materiais reciclados sejam encaminhados para pontos de reciclagem, né? E se tornem matéria-prima para outros produtos ao invés do lixo. Olha só, separar o lixo é uma forma muito eficiente de contribuir. E você já fez isso? Pois é, porque se é uma forma muito eficiente, seria interessante que você fizesse, não é? Pois é, então vamos lá. Como assim separar, Pró? Começa aí, né? Só separando o material orgânico. O que é o material orgânico? Resto de comida, resto de fruta, de verdura. Começa separando esse material do restante da casa. Depois começa. Material orgânico, sempre que tiver vidro, coloca numa coisa separada e escreve lá na sacolinha para proteger o pessoal da coleta. E aí você vai, ó, separando esse material na sua casa. Depois que você conseguir fazer isso dentro da sua casa, comece a incentivar os seus vizinhos a também praticarem a coleta seletiva. Bacana, é uma atividade bacana. Bom, você pode fazer a compostagem, como a Pró falou, dos lixos orgânicos que produzir. Assim, além de diminuir a quantidade de lixo eliminada, você terá um excelente composto orgânico para colocar nas suas plantas. Olha só, a Pró falou sobre a compostagem aí do lixo orgânico. E aí, depois que você fizer essa compostagem, você pode utilizar na sua horta. Estamos olhando a horta de vocês, gente? Porque a nossa aqui, estamos aqui, né? Com ela aqui nos estúdios. Obviamente que vai... A nossa vai crescer em uma velocidade diferente da de vocês, porque as aulas, elas são gravadas. E a gente está olhando, está acompanhando. Sempre que a própria Thais está aqui no estúdio, a gente vai lá, dá uma olhadinha. O pessoal que está aqui está molhando e está coitando. Inclusive, vou pensar aí nessa compostagem para deixar a minha horta ainda, ó, mais forte. Vamos lá. Jogar lixo nas ruas causa poluição, doenças e também o crescimento dos índices de enchente. Caso não haja lixeira por perto, joga o lixo, guarde o lixo até chegar em casa. Aí, quando você chega em casa, você descarta. Então, várias vezes a Pró está na rua e aí, olha, comeu alguma coisa, uma bala, um biscoitinho, ela põe na bolsa ou põe nos bolsos. Quando chega em casa, ela retira. Por quê? Porque jogar lixo no chão, além de ser feio, uma falta de educação, a gente está fazendo o quê? Poluir no meio ambiente, quando chove esse lixo, ele escorre e acaba entupindo aí os bueiros e a água vai subindo e acaba aí, né, causando vários problemas para a população. Tá? Olha só que a Pró trouxe aqui uma tabela para vocês, tá? Do lado aqui, as letrinhas estão pequenas, mas a Pró vai dizendo para vocês, tem o material. E do lado de cá tem o tempo para decomposição. Pois é, por isso que essa coleta seletiva é importante. Porque, imagine só, se a gente vai só produzindo, produzindo, produzindo e não reaproveita nada. Olha o tempo que cada uma dessas coisas demora para se decompor aí na natureza. O que é se decompor? Olha, é, olha, voltar aí para a natureza, assim, olha, destruindo, olha, virar pó e acabou. Bom, papel e papelão, de três a seis meses. Plástico, 450 anos. Eu nem vou estar aqui para contar a história. Sacos e sacolas plásticas, mais de 100 anos. Chiclete, cinco anos. Corda de nylon, né, 30 anos. As tampas de garrafa, 150 anos. Lata de alumínio, de 200 a 500 anos. Isopor é um tempo indeterminado, ainda não se sabe. Fósforos e pontas de cigarro, dois anos. Fralda descartável comum, 450 anos. Vidro, um milhão. Embalagens longa vida, né? O que é embalagem longa vida? Aquela embalagenzinha do leite de vocês, o suco de caixinha. Pois é. 100 anos e o nome é longa vida, porque dá uma longa vida ao produto que está ali dentro. Interessante o nome. Sabia disso, Pró? Que a embalagem longa vida tem esse nome. Curiosidade do dia. A embalagem longa vida tem o nome embalagem longa vida, porque dá uma longa vida ao produto que está dentro dela. Embalagem longa vida, o nome tem tudo a ver, na verdade, com o que ele faz. Embalagens PET, a garrafa PET, a garrafa plástica, a garrafa de refrigerante, mais de 100 anos. Filtros de cigarro, 5 anos. Luvas de borracha, indeterminada a luva de borracha que está sendo muito utilizada aí. Metais, que são componentes de equipamento, tipo do computador, da máquina de lavar e da casa de vocês, ou da TV. Cerca de 450 anos. E pneu também é indeterminado. Pois é, a grande maioria deles, a gente nem vai estar aqui para contar, vai utilizar. Quando eles se decomporem, nem vamos mais estar aqui. Bom, a Pró falou sobre tabela, mas ela vai explicar detalhadamente o que é uma tabela. Pois é, as tabelas, vou até me arrumar aqui para vocês, são elaboradas com o propósito de organizar informações numéricas em forma de texto. Lá tinha o texto, que era o tipo de material. E do lado tinha o quê? A informação numérica, que era o quê? Os anos. Bom, essas informações devem ser apresentadas de forma clara e precisa. A nossa tabela lá foi clara e precisa? Foi. De um lado, o material. Do outro, a quantidade de anos que ele precisa para se decompor. Bom, isso aí, dele ser clara e precisa, é justamente para facilitar o que a gente fez. Foi o que a gente fez? A leitura dos dados. E aí, quando a Pró faz essa leitura dos dados, você compreende de uma forma o quê? Bem mais rápida. Agora, se fosse tudo desorganizado, tudo bagunçado, vocês iriam compreender? Obviamente que não. E aí a tabela estaria o quê? Errada. O conjunto formado pelos elementos da tabela, ele deve ser auto-explicativo. Como assim auto-explicativo? Olhou? Já sei do que se trata. Por quê? Ele não pode exigir que a pessoa, que o leitor, a pessoa que está ali visualizando, ele tenha que, ai não, eu tenho que procurar o que é isso aqui para conseguir entender. Não. A grande sacada da tabela é que você olhe e saiba exatamente do que ela está falando. Bom, aprofundando o conceito de tabela, porque obviamente que a tabela é dividida em algumas partes. Uma tabela é uma forma de dispor informações, dados, não é isso? Ela é formada aí por linhas e colunas. Linha, ó, linha, coluna. É só lembrar, coluna aqui, coluna na sala. Coluna, linha. Coluna, linha. Repitam. Coluna, linha. Pois é, uma boa tabela possui um título, né, que explica com detalhe do que ela trata. Então, o título, obviamente, vai vir o quê? No topo da tabela. Porque, assim como todos os títulos que a Pró já falou aqui, você olha o título e diz... Já sei do que se trata. Pois é, também é importante colocarmos a fonte. O que é a fonte? De onde eu tirei aqueles dados? Foi do IBGE, foi de um livro, foi uma pesquisa que eu fiz. Então, eu preciso saber a fonte. Bom, olha só aqui, ó. O título, tá vendo? Aqui. Quem é o título? Tabela de valores da coleta do lixo. A linha, olha só a linha aqui, ó. Que a Pró colocou, tá vendo? A coluna. Coluna. O que é a coluna? Olha, isso aqui. Conseguiram compreender? Três elementos aí que a Pró já trouxe. O título, tabela de valores da coleta do lixo, ó. Aí a Pró colocou a linha, depois ela colocou a coluna. Linha, é só lembrar da linha do caderno e, ó, coluna aqui, ó. Tá vendo? É lembrar da sua coluna. A sua coluna, ela fica como, ó, assim. Então, vamos seguindo. Lixo também tem hora. Respeite o dia da colesta. E aqui tem o quê? Uma tabela, né? Ó. Com o quê? Com informações. Qual é a fonte? Ó. Secretaria de Meio Ambiente. Prefeitura de Getúlio Vargas. Então, essa é a fonte. Então, ela tem o quê aqui? A localidade. Lixo seco, lixo orgânico. É auto-explicativa. Você olha, você consegue o quê? Perceber as informações. Olha só. Produção e reciclagem de plástico no mundo. Aqui seria o título. Olha só o que a Pró colocou aqui. É o quê? Esse quadrinho. Uma célula. Pois é. Célula é justamente o quê? Essa parte minozinha aí. Estão vendo? Então, aqui, ó. A célula, a linha. Eu posso dizer que é isso aqui que está em verde, né? Vamos mais recitar. Aqui seria o quê? A coluna. Aqui é o quê? O título. Aqui é o quê? A... Ó. Isso aqui é a fonte. Ó. Coluna. Linha. Título. Fonte. E aqui é o quê? A célula. Então, eu posso dizer o quê? Olha. Tá na 1, 2, 3, 4. Na quarta linha. Ó. Ó. Quarta linha. Eita, gente. Desculpa. A Pró puxou o mouse aqui e foi. Na quarta linha. Porque 1, 2, 3, quarta linha. E qual coluna também? 1, 2, 3, 4. Quarta linha e quarta coluna. Facinho. Que triste. Chegamos ao final dessa aula. Foi bacana, né? Aprendemos sobre coleta seletiva. A Pró até ensinou um centro aqui, né? Que faz essa separação aí, né? Essa separação de materiais. Aprendemos sobre as tabelas. E agora é a hora da nossa despedida. E a nossa musiquinha promete que vai aprender uma outra música, tá? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem aí o distanciamento social, porque é muito importante. Não deixem, gente, de se cuidar, tá? Olha, prestem muita atenção nas recomendações da Pró. Lavem as mãos. Nada de comer com a mãozinha suja, tá? Pegou em dinheiro, lava a mão. Foi à rua, chegou, lava a mão. Tá na escola, sempre que possível, lava a mão. E utilizar o álcool em gel. E nunca, nunca deixem de utilizar as máscaras, tá? Se estiverem aí com pessoas que não fazem parte do convívio, né? Não tá em casa, saiu pra fazer alguma coisa, usem máscara. Se protejam, recebam aquele beijo maravilhoso de Pró Maria, tá? E aquele abraço gostoso. Sintam-se todos abraçados e beijados. E até a nossa próxima aula. E até a nossa próxima aula.